Você conhece a história da Torre de Babel e você sabe o motivo pelo qual nós falamos tantas línguas assim? Então, é sobre isso que eu vou conversar no Bibliaflix de hoje. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Identity for the Nations. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco sobre a história da Torre de Babel, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 11. E nós vamos falar um pouco sobre interpretações, especulações, partindo do princípio, tá, gente? Que tudo que eu falo aqui é a partir de uma visão de uma pessoa cristã, que acredita na Bíblia, criacionista, enfim. Então, se você não é cristão, você é muito bem-vindo para permanecer aqui com a mente aberta, partindo do princípio que ainda que você não creia, é uma visão diferente daquilo que você acredita, tá? Mas se você é cristão, então, você acredita, então, nós vamos conversar um pouco sobre os motivos pelo qual começaram a surgir várias línguas e culturas como nós conhecemos no dia de hoje. Então, tudo começou ali quando veio o dilúvio, que matou toda a população mundial, animais, plantas, tudo. Tudo foi resetado, digamos, né? Começou tudo do zero. Eu tenho vídeos aqui, né? Mais de um vídeo contando toda essa história que antecede ali o dilúvio, a história do dilúvio, tintim por tintim, vários vídeos aqui contando cada parte, né? Finalmente, nós chegamos a uma época onde Deus disse, então, se multiplique, né? Porque só tinha restado oito pessoas, que era Noé e sua esposa, seus três filhos, e a esposa de cada um dos filhos. Então, sem Khan e Jafé, ficaram ali, né? Próximos uns dos outros, e Khan teve um filho que se chamou Cuxi, e esse filho teve um filho que se chamou Nimrod. Esse Nimrod criou algumas cidades que estavam na região de Sinar. E se você ler ali no início do capítulo 11, fala que as pessoas se estabeleceram ali nessa terra de Sinar. Isso quer dizer que provavelmente Nimrod estava entre essas pessoas, tá? Nada diz que realmente foi ele que teve a ideia de construir a Torre de Babel, mas existe uma possibilidade, é uma das interpretações, que esse Nimrod, que foi, digamos, o primeiro imperador que existiu na Terra, né? O primeiro homem realmente grande, que teve reinos, né? Foi Nimrod, não é exatamente o primeiro homem poderoso na Terra que existiu, mas foi, digamos, o primeiro imperador, o fundador do primeiro império, que deu origem, talvez, ao Império Mesopotâmico, tá? É muito provável que ele que começou o grande Império Mesopotâmico. Nessa terra, que era um vale, tá? Um vale na Terra de Sinar, eles habitaram ali e eles decidiram criar uma torre por dois motivos. Um dos motivos, tá? Eles queriam que essa torre chegasse até os céus, tivesse em muitos e muitos e muitos metros. E um dos motivos é pra que eles não fossem espalhados pela face da terra, pra que eles pudessem permanecer todos ali no mesmo lugar, irem se aglomerando e crescendo ali, né? Se multiplicando ali, naquele mesmo lugar. E se uniram com isso também, porque eles queriam fazer um nome. Muito provavelmente, tá? Se você olhar nos capítulos anteriores, ali, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e na descrição do motivo por que Noé amaldiçoou Khan. E eles eram descendentes de Khan. Então, talvez eles tivessem aquela amargura, aquela revolta, né? De, tipo, vamos provar que Noé tava errado, que a gente vai ser os mais poderosos, né? Porque quando Noé amaldiçoou Khan, ele disse que sejam servos dos servos, né? Dos seus irmãos, que seja servo de Jafé e seja servo de Sem. Eles, talvez, queriam provar que não ia ser assim, que eles iam ser poderosos, que eles iam ser grandes na terra, que eles não iam ser espalhados. Só que Deus tinha dito pra multiplicar e pra se espalhar. Então, eles estavam se rebelando contra Deus e estavam o seu ego e, talvez, uma falta de autoestima, né? Que foi gerado por causa dessa maldição que foi colocada, esse peso que foi colocado sobre eles. E, talvez, né? Existem interpretações que são as mais aceitas de que Nihon era um homem mau e que se opunha a Deus, que lutava contra Deus, né? Pra que as pessoas não servissem a ele, não buscassem a ele. Então, é provável que isso também eu queria mostrar, né? Essa independência de Deus, de tipo, vamos construir uma torre bem alta, porque caso aconteça outro dilúvio, nós estamos salvos por nossa própria conta e não dependemos de Deus pra nada, né? Qualquer semelhança com o dia de hoje é a mera realidade. Eles começaram a construir e eu vi esses tempos, faz bastante tempo, tá, gente? Então, eu não vou saber exatamente como é que dizia o vídeo, mas era de um antropólogo muito conhecido que eu tava fazendo uns estudos sobre o peso que esses tijolos, que se você olhar aqui, eles não fizeram como geralmente construíam casas, edifícios na época, né? Não sei se já existiam edifícios, mas provavelmente sim, mas eles fizeram assim, ó. Foi eles o tijolo por pedra e o betume por cal, tá? Então, fizeram um estudo de quantos quilos esse tipo de material que é descrito aqui aguentaria. Então, eles fizeram um cálculo lá e não deu que aguentaria tantos metros, assim, né? Aguentaria poucos metros, como se fosse um prédio razoavelmente baixo. Mas aí, depois de um tempo, eles descobriram que tinham feito um erro de cálculo e foram refazer pra ver realmente quanto de peso que aguentaria. E eu sei que deu muitas vezes mais toneladas, que isso dava muitos, muitos, muitos mais metros pra cima. Dava, tipo, milhares de metros, tá? Que representaria um edifício, digamos, arranha-céu, né? Que a gente conhece como arranha-céu. Então, isso naquela época, há quatro mil anos atrás. Então, realmente, era uma torre que aguentaria um peso muito, muito grande. E a maneira como, provavelmente, ela foi construída, né? Foi, talvez, uma das precursoras das pirâmides, que foi feita assim, aguentaria ainda mais, né? Então, seria ainda mais alta, provavelmente, e que caberia todos os seres humanos da época, que não era tanta gente assim, né? Ou caberia, pelo menos, a tribo de Khan, que foi, provavelmente, a tribo que responsava por criar isso. Nesse meio tempo, quando eles estavam construindo a torre, Deus desceu pra terra pra ver como estava essa construção, né? Ele olhou pra terra pra ver como que estavam indo as coisas. E o que ele falou? Ele foi, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Isso quer dizer, eles eram unidos, tinham um só propósito e uma só visão. E eles também tinham uma só língua, tá? Isso é muito importante de dizer, porque se você for ver, quando você fala o mesmo idioma, quando você tem um... E o idioma, a língua, ela não é só o que você fala, mas ela também se trata da cultura, ela também se trata daquela linguagem não verbal. A língua, ela vai além do que realmente só o que a gente fala, ou só o que a gente escreve e lê. Ela também fala muito da nossa cultura. E nessa época, na verdade, ainda não... Eu não sei se já tinham sido feitas as primeiras escritas, né? E provavelmente não, provavelmente foi depois disso daqui. Então, a língua ainda era oral, ela ainda não tinha tanto essa questão da escrita, dos desenhos, né? As primeiras línguas que eram através de... Esqueci o nome, mas... Que não eram fonéticas, elas eram desenhos. Esqueci o nome, mas como, por exemplo, mandarim. Mas que são através de... Não é diagrama. Creio que é diagramas que se chamam, né? Que são as línguas que são através de desenhos. Creio que ainda não tinha sido escrito, né? Os primeiros idiomas. E a partir daqui é que começou a se desenvolver os primeiros idiomas, as primeiras línguas escritas também. Como era só um povo, uma língua, uma cultura, era muito mais fácil eles criarem qualquer projeto e terem uma unidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? E nesse caso, é muito interessante de ver essa união para o mal, porque Deus mesmo fala que se ele não fizesse nada, simplesmente não haveria limites para o povo e não haveria limites para a sua maldade. Lá na época do dilúvio, depois do dilúvio, fala que Deus viu que todo o intento do coração do homem era mal e que ia continuar sendo mal, mas ele prometeu que ainda assim ele não destruiria mais a terra por meio do dilúvio, mesmo que o coração do homem fosse pecaminoso. Então, ele sabia que ainda que tivesse sido feito esse reset, né? Digamos, ainda assim o coração do homem permanecia sendo corrupto e voltado para o mal, né? O que ele fez? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda a língua um do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali espalhou o Senhor sobre a face da terra a todo esse povo. Então, aqui começa a falar sobre as gerações de Sem e aí já é outro assunto para um próximo vídeo. Esse início aqui do capítulo 11, né? A história da Torre de Babel nos deixa uma reflexão muito interessante que é como quando um povo ou um reino está unido eles prevalecem. Como existe aquele ditado que a união faz o açúcar, né? Mas a união também faz a força. E isso é verdade, sabe? Jesus reconhece depois, né? Milhares e milhares de anos depois quando ele é chamado de Beuzebú, né? Dizem, ah, você faz esses milagres e expulsa demônios por causa da... porque você tem pacto lá com a maioral dos demônios, né? Então, ele se questiona, né? Ele questiona os fariseus, os grandes líderes religiosos, né? Ele fala assim, ah, por acaso um reino dividido pode subsistir? Não, antes o reino das trevas ele está super unido com o mesmo propósito. Eles são muito bem organizados, né? E com certeza, né? Satanás entende muito bem da hierarquia dos céus porque ele era um anjo de luz antes de virar o... o oposto, né? De virar o príncipe das trevas. Esse reino, ele funciona de uma maneira muito parecida com o reino dos céus funciona, né? Esses dois reinos que existem aqui na Terra muitas vezes nós temos dificuldade de entender essa união, essa unidade. Principalmente agora falando sobre a igreja, né? Porque se essa união que eles tiveram, essa união de propósito, falando realmente a mesma língua, né? E é muito interessante quando a gente fala que está discutindo, quando a gente não consegue se entender e causa divisões, o que que geralmente a gente fala, né? Ah, nós não estamos falando a mesma língua. Quer dizer que a gente não consegue se entender, não tem um diálogo, né? Ou tenta ter um diálogo, mas tem um problema ali, uma barreira de comunicação, uma barreira de entendimento, uma barreira quando a pessoa tenta se comunicar e não consegue se comunicar direito, outra pessoa pensa diferente, né? Então, não existe essa unidade no mesmo propósito. E isso é o que causa divisão, né? Quando você tem diferentes visões ou quando você não consegue realmente se comunicar e não falar a mesma língua. Ainda que fale o mesmo idioma, talvez. Quando você tem o mesmo propósito, está unido e fala a mesma língua, nada te para. E por isso, Deus realmente usou essa estratégia de criar, né? De confundir as línguas, né? E a partir dali, as pessoas não se entendiam mais porque um falava ali em Fenício, o outro falava em, né? Eu não sei muitos nomes de línguas antigas, mas um falava em árabe, outro em hebraico, um em aramaico, em grego. Então, eles não se entendiam e por causa disso, eles não puderam mais estar juntos. Não puderam mais se comunicar e criar algo juntos, né? Grande ou pequeno. E a partir dali, eles se espalharam e fizeram o que realmente Deus queria que eles fizessem, que era povoar e encher a terra. A união, ela realmente te leva muito mais longe, sabe? Sozinho, você pode até ir mais rápido em algo. Mas, quando você está unido com alguém, quando você faz junto as coisas, você vai muito mais longe. Claro que é bom que os nossos objetivos realmente sejam puros, sejam bons, sejam coisas louváveis, mas, inclusive, quando alguém tem algum objetivo ruim, algum objetivo para maldade, quando você está em união, ainda assim, você consegue com muito mais facilidade lograr coisas maiores. E aí, vocês gostaram de conhecer a Torre de Babel e todas essas histórias? E interpretações por trás dela? Até o próximo vídeo. Tchau!